Olá, bom dia. Nesta quarta-feira, a presidenta Dilma Rousseff se reúne com a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, às 11h30 da manhã, aqui no Palácio do Planalto. E às 3h da tarde, a presidenta Dilma recebe o ministro das cidades, Gilberto Kassab. E termina amanhã, quinta-feira, o prazo que os empregadores domésticos têm para pagar as guias do Simples Doméstico relativas ao 13º salário e a folha de pagamentos do mês de dezembro de 2015 dos empregados. Essas duas guias distintas, elas devem ser impressas depois do fechamento das folhas e tudo isso deve ser feito pelo portal do E-Social na internet. João Pedro Neto, direto do Planalto.